Você viveu! Você viveu! Você viveu! Vou dar um desconto! Pegou no sol! Na linha do sol! Foda! 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 Eu vi, cara! Eu até falei na câmera, velho! Essa bola foi direto do sol, cara! Foda no sol mesmo! Foda! 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 mais de 15 e a transparção a transparção foi o último lugar eu não vou me inventar pelo amor de Deus agora deixa eu falar uma coisa só para vocês terem ideia eu vou falar uma coisinha rápida nós vamos tirar o que aconteceu a seleção brasileira foi a última transparção última eu tive vários resultados e um garoto da potência da França que era acreditada a outra e a seguir então gente o tipo dos caras é bom e o nosso tipo também é é o campeonato sabe que agora é mata-mata agora nós temos que ser a única coisa que eu peço a vocês sempre inteligente monta a cima dos caras vão iluminar na vontade tem que jogar com vontade hoje não é vontade hoje não então vamos tentar parar de jogar a bola para fora de graça tentar devolver a bola para fora de graça vamos tentar botar a bola no nosso pé segurar a bola de bola para ele tocar a bola melhor e botar o chutão, dar o chutão na frente tem que ser tão consciente vai acertar o nosso jogador porque vai ter a segunda bola nova devolver a bola para os caras vai dar a capacidade para ele de novo tão bom que ele está jogando inteligente que também ganha o jogo e joga a bola nessa área lá vamos fazer uma em cima do goleiro uma trombada dentro do goleiro, uma falha para o goleiro o jogo está molhado, chute apagou, vamos fazer de boa mano gente criticaram a gente fez o campeonato as vezes a gente estava com um campeonato agora eu vou mostrar quem que é o Ricardo não sei ó nós viemos o campeonato todinho está pegando todinho inclusive no outro jogo jogamos com dois poleis na linha e superamos o cara e hoje nós vamos superar de novo a oportunidade que teve de descansicar a gente passou passou vamos lá gente a hora que a gente participou a disposição vamos lá Pai Norte que está no céu a voz da hora da nossa morte já vem força hein gente coragem um, dois, três, edgar edgar porra vamos lá galera escuta de pênalti aqui ó 3 pênalti numa outra quarta de final roma roma e 85 de luxo e a gente vai pegar o choque primeiro colocado primeiro primeiro colocado favorito vai ser ali o pênalti vai ser ali o pênalti escuta de pênalti é só 3 pênalti então mano vamos lá 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 pra cima pra cima o imã o imã dá doido com uma pedra do neve cara aquela aí foi de milagre tá lá aí só é ó o é o cheiro é o cheiro é o cheiro é o cheiro que porra É o Jean, caralho! Ele é forte, morra! Vamos, tá louco! Vamos, tá louco! É que tá tremendo! É que tá tremendo! É isso, Felipe! É isso, caralho! É o que você tá fazendo, Felipe! Ah, gente! P***! P***! Agora, Pelant! Eu estou com ele para lá, mas eu estou com ele! Vamos ver! Você a recebeu os três da panela! Ele tá fazendo a p***! Você sabe que você é bravo! É o som! Amém! Não, 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 não. Não, 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 não. A gente fala, galera, acabou ali, ganharam, o Will, nosso aluno da escola goleiro catou um pênalti, foi bem, e ficou o time do Roma. O Roma não errou nenhum pênalti, é isso que eu falo. Se os caras fizerem todos, uma hora a gente vai pegar, mano. É verdade, quer dizer, às vezes não. Eu gostei assim, amortadinho. Aqui foram só três, mas aí como revezou foi mais de cinco, claro. Mas esteve bom, esteve bom. Vamos lá, hoje é Edicard versus Schalke. Schalke foi o primeiro colocado, é o favorito. Igual França e Brasil, né? Mas vamos ver o que vai dar aí. Hoje nós estamos mais completos. A gente sempre jogando desfalcado, e hoje o time está aí, está aí top. Hoje a gente tem chance. Vou botar a câmera de lá, do meu Schalke. E vamos aí, vamos para o jogo. Luvinha? Eu estive na Omorros. Essa aqui, para mim, acho que é a melhor luva de gripe que eu tenho. Infelizmente, a durabilidade dela não é tão top. Mas em termos de gripe seco e molhado, acho que foi a melhor que eu peguei até agora. Fechou? Nota mil. Gente, tem uma hora de atraso. Roda pra caralho, cara. Bem, nenhum chute a gol, vai entrar frio. Vamos lá, ver se vai dar tudo certo, Luvinha top. Botei a munhequeira da H.O.S.O. Deu os pato de família. E foi no rosinha. Se combinou aí, ficou legal. Já tira aquela foto aí para tudo. Solta de cá agora. Não, não bebo mandeia. Vem, vem, vem. É, ganhou. É, só parar. Vem, 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 vem. Vai cá. Oi! Ei, velho, senhor. Sabe o que faz? É isso. É isso. Pode fazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai aí, Diogo. Vai. 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 Não é não, não é não. Não vai! Fala! Fala! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Na mão! Fala, Fala! Demorando pra tocar a bola Ai, 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 ai Calma! Fala, 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 Fala Olha o Gil! Vai no Gil! Mais rápido! Não, tá marcado! Ladeu! Mais um, Kelly! Mais um, Kelly! Tá errado! Tá errado! Vai, Gil! Vai, Gil! Tirou! Vai, Gil! Vai, Gil! Tem gol! Tem gol! Vai, Gil! Passa na bola! Ai, Gil! Ei! 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 Depois de muito bate-boca... Do que bate-boca, Oi! Vai, Gil! Vai, Gil! Ai, Gil! Vai, Gil! Vai, Gil! O meu café... O Gil, o Gil tá que botou aí, o Gil tá que botou aí Pegueu, pegueu, pegueu 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 Alô, p assertor O Gil foiwin Escreveu E também E aí? Vai atrás! E aí? Vai atrás! Com muita força, tá te falta um oço ali E aí, primeiro palco aqui Diogo Você vai pegar essa bola aqui Se ela faltando, você sai dentro do gol Na clitinha lá Sai, sai, sai Sai, sai, sai. Já voltou. Você saiu. Vou tirar. Mais uma. Meu. Olha que porra. Fala, galera. Jogo 0x0. Só eu trabalhei até agora. Goledo de lá não fez nenhuma defesa. Nem bateu o tiro de meta. Mas trabalhei bem aqui. Bolas seguras, firmes. Campo bem molhado. Luva um pouco molhada. Fiz uma boa defesa de mão trocada ali também. Tem gente que vai falar que dá pra segurar. Eu acho que não dá. Até porque é uma bola cruzada. Se eu tento segurar e solto, a bola vai pro meio da área. Então é mais difícil. Então acho que vale um pouco da experiência aí pra não tentar segurar uma bola dessa e jogar o mais longe possível. E também achei que foi uma bola forte. Mas o time tá bem. Não tá mal não. Tá posicionando bem. Mas tá faltando gente lá no ataque. Pra poder tocar essa bola ali. Receber e fazer o gol. Vamos pro segundo tempo. Vamos ver se melhora. Porque se empatar é só três. Três é pior. E o goleiro de lá é muito bom. É o Vitão. O Vitor. Muito bom o goleiro. O campo tá bem molhado, bem encharcado. Tá escorregando bastante. É muito complicado porque os zagueiros erraram um bote aqui e os caras vêm na cara. O gol tá um pouquinho mais seco. Mas o problema não é eu não. O problema mais é o pessoal da linha. Escorregar ali complicado. Tô com a boca muito seca. Eu tomei um café solúvel hoje. Não tá legal não. A boca tá secando. Foi boa? Deu time no ataque. A diversão nunca trabalha. Eu nunca vi isso. Deu time no ataque. 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 Vem! Abre! Abre e pediu pra vir! Abre! Abre! Vem de trás! Vem de trás! Vai! Abre! 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 Grrr!!! Abre! Aguarde, por favor. 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 Aguarde. Aguarde, por favor. 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 Aguarde, por favor.